Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu e o Joaquim estamos aqui, iremos falar com vocês sobre vendeu a minha dívida do banco para empresas terceirizadas e agora, como proceder? O que fazer neste caso quando o banco vende a minha dívida para uma empresa de cobrança terceirizada? Vou falar para vocês aqui no canal, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711, tá certo? Pessoal, muitas pessoas vêm pedindo, Leandro, fala para mim o que acontece quando a empresa vende e como eu devo proceder? Então eu vou explicar para vocês direitinho como funciona e o que vocês devem fazer. Vamos lá. Muitos bancos, quando a sua dívida passa geralmente de 6 meses, 1 ano, 12 meses para mais, a dívida ela é vendida. Então assim, para o banco não levar perda total, né? Então vamos dar um exemplo aqui de R$1.000,00. Você está devendo para o banco, o valor principal, R$1.000,00, com juros, está em R$3.000,00, R$4.000,00. Mandou para você uma cobrança, mandou duas, três, pôs no SPC, pôs no SPC do Boa Vista, no Serasa, te colocou em cartório e mesmo assim você não pagou a dívida, tá certo? Aí o que o banco faz para não perder 100% daqueles R$1.000,00? Porque os juros já eram, né? Então eles vendem para assessorias de cobrança terceirizadas a carteira da dívida. Então vamos falar que eles vendeu lá para assessoria, a assessoria deu um valor X para trazer essa base sua para eles, certo? Pois bem, aí a assessoria entra em contato com você e fala, olha, é um grande negócio, 90% de desconto. Então dos R$1.000,00, né, que você devia, você vai pagar R$100,00, tá certo? Então você pagou R$100,00, ganhou um desconto para pagar R$100,00 daqueles R$1.000,00 que você devia, correto? Então, os juros já estão perdidos, tá certo? Então o principal de R$1.000,00 você vai pagar R$100,00. Aí você se empolga com o valor do desconto e vai e fala, olha, legal, vou pagar. Então manda o boleto que eu pago. Vai sair da SPC? Vai. Vai sair da SPC? Vai sair do Serasa? Fique tranquilo. Aí você fala, vai sair da SPC? Vai, fica tranquilo. Vai sair da SPC? Vai sair do Serasa. Nós vamos limpar o seu nome assim que o pagamento fizer. Que você fizer o pagamento, vai sair da SPC. Você vai correndo e paga. Tem um problema. Lembra que eu falei para você do CIS-BACEN, do BACEN, do CCR, do Registrato? Que é um órgão do Banco Central, onde a sua dívida aparece lá como negativa, vencida, prejuízo. Aí aparece um asterisco. Aparece um asterisco lá embaixo do relatório informando que você causou prejuízo para o banco ou para a instituição financeira. Então, muitas dessas empresas de cobrança não falam para você que o seu nome vai ficar registrado no Banco Central. E que você também vai ter uma restrição interna com o banco, que é uma espécie de blacklist, que é o caso da lista negra. Seu nome vai ficar preso lá no Banco Central. Aí muitos de vocês falam, meu score não sobe, eu pago direitinho minha dívida, eu tinha uma dívida lá atrás no passado, mas já paguei tudo. Eu não devo nada. Meu score no Serasa não sobe, no Boabista sobe pouquinho. Tentei financiar uma moto, um carro, uma casa, comprei fazer um cartão de crédito e sou negado em tudo. Por quê? Aí eu vou e falo para vocês. A pergunta que eu sempre falo para vocês é, você esteve no SPC por quanto tempo? Ah, seis meses. Você pagou com desconto a sua dívida? Paguei, ganhei 90% de desconto. É nesse caso que você cai. Então, acontece, você está com uma restrição pendente ainda com a instituição. Porque você devia mil, só pagou cem. Mesmo que você ganhou desconto para quitar seu nome, seu SPC, mas existe uma restrição com aquela instituição que você deve. Então, pode ser que quando você for fazer um crédito, a empresa não consulte esse banco de dados e te aprove um crédito. Mas a maioria das pessoas não consegue. Acontece de ter pessoas que conseguem sim. Nós temos vários casos aí que mesmo estando no banco central negativado, a pessoa consegue ter crédito. Mas é muito raro, tá? Então, se você conseguiu, você que está me vendo aqui no vídeo agora, conseguiu, não significa que outros vão conseguir também. Porque a regra é essa que eu estou falando para vocês. Tem uma restrição interna, não consegue. Eu falo todos os dias com milhares de pessoas e todos os dias eu recebo essas informações. Leandro, não consegui. O que eu devo fazer? Aí eu oriento como você deve proceder. Como proceder para limpar isso, Leandro? Então, você precisa procurar a instituição financeira onde você deve, que no caso é o Banco X. Tentar falar com o gerente para que ele traga de volta aquela dívida que está faltando para você quitar. E aí sim, você quitando o valor principal, sem os juros, com desconto no valor dos juros, aí seu nome sai do Banco Central, porque você quitou a dívida. Caso contrário, é cinco anos e pode chegar a dez anos, dependendo do caso. Então, o prazo para sair de lá é cinco anos. Ok? Do Banco Central, não do banco onde você deve. Porque se você deve no banco, você não pagou, caducou a dívida, mas no banco você tem a dívida, você jamais vai conseguir crédito novamente. Essa é a nova regra. O passado a gente conseguia, hoje não mais. Tá certo? Então, este aí é o vídeo referente ao banco que vendeu a minha dívida. O que eu devo fazer? Você deve fazer isso que eu falei para vocês. Vocês querem ver os nomes que geralmente aparecem cobrando vocês aí? GRB, que é pela Porto Seguro, que cobra. Bento GRA, Ativos SA, PURSE, Way Black, Zank RBN, Grupo Freitas e Grupo Veresk. Então, estes são os nomes que os bancos geralmente vendem carteira para esses grupos aí. E aí, o seu nome fica com essas pessoas aí. Leandro, mas é confiável pagar com eles? O seu nome está na mão deles. O banco vendeu a sua carteira. O banco nem quer receber mais de você. Está na mão deles. Então, a maioria nem consegue mais falar com o banco direto com a assessoria de cobrança de como deve seguir o fluxo para que você consiga pagar uma dívida vendida terceirizada. Leandro, mas a terceirizada não quer receber a minha proposta. Você pode procurar o banco também. Porque o banco, mesmo que ele venda a sua carteira, ele é responsável pela dívida. Então, você tem que procurar o banco, falar com o gerente, falar, olha, eu quero acertar minha dívida total, sem juros, para que meu nome saia do Banco Central. Eu não quero ter restrição interna com o banco, nem mesmo com o Banco Central. Acontece, pessoal, que tem gerentes que não querem fazer isso. Tem gerentes que não querem nem pôr a mão na carteira mais sua. Então, aí você vai ter que acionar o Banco Central, o Procon, o Reclame Aqui, uma assessoria de divulgados, não sei. Você tem que procurar alguma coisa que te ajude a limpar o seu nome, tá? Porque o seu nome é o mais importante no momento, tá certo? Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas de banco vendeu minha dívida para terceirizada. O que eu devo fazer? Acabei de falar para vocês aqui, tá certo? Pessoal, quero mandar um abraço para o Cauê Martins, de São José dos Pinhais, no Paraná. Cauê, um abraço, meu irmão. O Anderson Jesus dos Santos, Lauro Freitas. Anderson, meu querido, um abraço para você aí também. E o pessoal de Lauro Freitas também, tá certo? É, para o meu amigo Everaldo, de Notícias 50 Graus. Everaldo, meu amigo do canal Notícias 50 Graus. Joaquim Gomes, Alagoas, um abraço. Pessoal aí, Joaquim Gomes, Alagoas. O Bruno Coletti, aí, de Ribeirão Preto. A foto dele aparecendo aqui no vídeo. E o Bruno Coletti, um abraço, meu irmão. William Figueira, de Bebedouro, um grande abraço. A foto dele também aparecendo no vídeo. William Figueira, de Bebedouro, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiqueira, de Bebedouro, um grande abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto